Olá amigos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje é como carregar essa bateria, tá certo? Como carregar essa bateria? O que nós vamos precisar? Tem esses conectores aqui, ó, vários conectores, que eu comprei de um site aí chinês. Tudo vem de lá mesmo, tá certo? Aí o que que acontece? Pegamos um aqui, nós vamos carregar essa bateria com ele. Como funciona? Essa plaquinha, aqui tem o conector V8 de celular, normal. Ou você pode ligar um fio do lado e outro do outro, ok? Vamos ver aqui, ó. Esse lado aqui é o menos, in e in mais. Então entra o mais, o menos, o mais e o menos. E aqui sai o menos e aqui sai o mais. Já sai pra carregar, entendeu? Então como vai funcionar isso aqui? Nós vamos conectar um conector de celular aqui e já vai sair aqui pra essa bateria. Vamos passo a passo aqui como vai funcionar. Vamos colocar aqui o negativo aqui no negativo, ok? Vamos colocar agora o positivo no positivo. Pronto. E por sua vez, a bateria no positivo e no negativo. A bateria tá com 369 de carga. Vou mostrar aqui pra vocês. É importante a gente mostrar a carga inicial, certo? Então vamos lá. Então, ó. Pronto. A bateria tá com 2,10, né? 2,10 de carga. Tá descarregada. O que que vai acontecer? Vamos carregar ela agora. Como? Vamos colocar aqui. Vamos descobrir o que é o positivo e o negativo dessa bateria. Nessa aqui eu já marco. O positivo é desse lado. Geralmente o positivo é o local é menor, o negativo é maior. Caso não venha marcando. Ou você usa um multímetro que no multímetro mostra quem é o positivo e quem é o negativo. Então nós vamos soldar aqui do lado positivo o fio positivo. Ok? E vamos colocar o fio aqui do lado negativo. É bem simples, não é tão... Às vezes a pessoa quer carregar uma bateria dessa pra Ns finalidade. E já vai aprender que tem essa plaquinha aqui que dá pra usar em caixinha de som. Pra carregar essas duas pilhas que... Às vezes em caixa tem duas pilhas dessas na caixinha de som. Um ao lado da outra, né? Em paralelo, né? Mantendo os mesmos 4 volts que uma pilha dessa tem. Então pronto. O sistema é esse. O que que nós vamos fazer agora? Agora, vou pegar um carregador aqui com o cabo V8 e vamos conectar na nossa bateria, ok? Pronto, ó. O conector já acende a luz que tá carregando e que com uma hora, duas horas essa bateria esteja carregada. Ok? Eu vou mostrar aqui, ó. Ela tava 2 e 10, né? Com o carregador conectado aqui a nossa bateria. Nós vamos perceber, ó. Que já tá em 2,70, ó. E subindo, ó. 2,75, ó. 2,78, 2,79, ó. Entendeu? Ela está subindo a carga. Ela vai chegar aos seus 4,5 volts, 4 volts e tal. E vai passar. Tem que passar de 4 volts. Então é isso. É bem simples. Você carrega uma bateria dessa. Ou esse sistema serve pra carregar a bateria numa caixinha de som. Aqui vai pra bateria e da bateria vai pra plaquinha da caixinha ou de qualquer outra coisa. Vai carregar a bateria e a outra plaquinha vai puxar a carga da bateria. Bem simples. Quem gostou aí, ó. Curta e compartilhe. São ideias simples. Que a gente, às vezes, tem dúvida de como fazer. Muita gente já sabe e vai até achar graça. Mas isso aqui é uma coisa simples. Mas sempre ajuda alguém. Sempre tem alguém que precise. Saber como carrega. Saber que existe essa plaquinha. Então é muito importante. Eu só tenho que agradecer. Quem gostou do vídeo aí, curta e compartilhe. É bem simples. Não tem dificuldade. Eu vou mostrar aqui na plaquinha a medição dela. A medição na plaquinha. O que é que tem aqui, ó. Do lado de cá, ó. Nós temos ali o quê? Ó. 4.98 volts. Né? Quase 5 volts. E na saída... E na saída para a bateria, ó. Já está em 3 e pouco, né? Entendeu? Carrega rápido. Quase 4 volts. Isso quer dizer que ela está carregando. Então é isso. Estou aqui só para ajudar. Quem puder me ajudar também, que me ajude. Existem várias formas. Dando like, compartilhando, se inscrevendo. E monetariamente também. Muito obrigado. Um abraço. Que Deus vos abençoe.